bom dia amigo do canal pescador de praia nova reação estamos aqui de novo pessoal me dizer estamos aqui de novo mais uma vez aqui na pescareia agora hoje estamos aqui bem pertinho pessoal a dois quilômetros da costa bem pertinho mesmo o sol já saiu agora nós vamos puxar as caçoeiras de novo vem a canoa bem ali puxando tem outra lá pra lá acho que o tempo foi em cima das redes dela nós vamos já puxar perto mesmo pessoal estamos pertinho mas é dois quilômetros da praia aí mesmo bem pertinho vem a praia nova bem ali ó a lua pessoal então o o A CIDADE NO BRASIL 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 E Alan Nunes, Fortaleza Alô também aí pra Iberlene, Irmão Neto A Leiliane, Fortaleza Rosa Nano, Eusebio E a Graciela Barros Joel e a Feliz aí, Fortaleza Pois é, pessoal Esse é o Zalo, continuem se inscrevendo Continuem, aqueles que não foram inscritos ainda Aqueles Que estão assistindo o vídeo, vai deixar O seu joinha, compartilhe Deixem o seu comentário e digam de onde você está Está escrevendo o vídeo Que é pra gente mandar um alô pra vocês aí É importante dizer Pessoal, de onde Está assistindo o vídeo Que é pra gente mandar um alô Pra vocês aí O resultado de hoje foi esse Viu? Três cavernadas de peixe Graças a Deus, pessoal Pois é, valeu aí, já estamos aqui pertinho do seco Não posso demorar muito mais não Se não complica Valeu aí, até o próximo vídeo Trezentos reais, pessoal, o peixe Que eu estou pedindo Já tem preço, já Fica mais, fica mais Já tem preço, já tem preço Dá cinquenta reais uma ganhada, dá? Dá não Dá não Dá não, dá não Dá não Demorou mais aqui um pouquinho, pessoal Não vou dizer quanto tem já, não É o momento da feira É o momento da feira Já está chegando as outras canoas aí, ó, já Está chegando Está chegando, ó Tá bom, pessoal, tá bom Não, já está rendido já por cento e oitenta Tá, rendido por cento e oitenta, pessoal É, barroquinha É, barroquinha Obrigada